Desenrola com ele mesmo, 20SS O cara que tá barulhando o capital do AM E o interior também A gente tamo até ficando, mas você sabe é nada sério De vez em quando na bola o plano E sempre acaba o sexo Eu não quero mais tá te enganando Eu só vou te mandar papo reto Não vou tá me relacionando Mas mesmo assim vou te comer direto Aê MJSS, não tem jeito Eu e você na cama dá muito certo Tu pro cima, eu pro baixo Então senta pro magrelo Eu e você na cama dá muito certo Tu pro cima eu pro baixo Então senta pro magrelo Eu e você na cama Dá muito certo Tu pro cima, eu pro baixo Então senta pro magrelo Eu e você na cama dá muito certo Eu por cima, eu por baixo Então senta pro magrelo Então senta pro magrelo Desenrola com ele mesmo 20SS O cara que tá barulhando o capital do AM E o interior também A gente tamo até ficando Mas você sabe é nada sério De vez em quando na bola é um plano E sempre acaba o sexo Eu não quero mais tá te enganando Eu só vou te mandar papo reto Não vou tá me relacionando Mas mesmo assim vou te comer direto Aê, 20SS Não tem jeito Eu e você na cama dá muito certo Eu por cima, eu por baixo Então senta pro magrelo Eu e você na cama dá muito certo Eu por cima, eu por baixo Então senta pro magrelo Eu e você na cama dá muito certo Eu por cima, eu por baixo Então senta pro magrelo Eu e você na cama dá muito certo Eu por cima, eu por baixo Então senta pro magrelo Então senta pro magrelo Desenrola com ele mesmo 20SS, o cara que tá barulhando o capital do AM E o interior tá bem